Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de câncer, eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de fevereiro. Lembre-se, são leituras gerais, podem ou não russoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Eu digo-vos sempre, sigam a vossa intuição, enquadrem a mensagem a vocês, à vossa energia, ao vosso momento. Caso sintam que há algo que vocês não conseguem enquadrar ou que ainda não surgiu nas vossas vidas, soltem ao universo, uma vez que a espiritualidade tem o seu próprio tempo e pode trazer situações que já aconteceram e vocês estão a viver ou que ainda está para acontecer nas vossas vidas. E se acharem necessário então voltem a rever estes vídeos ou outros que fazem depois muito mais sentido às vezes até que no momento presente. Antes de iniciar a vossa mensagem, eu quero agradecer a todos vocês, mas isto é do mais profundo do meu coração e eu tenho feito isto em todos os signos, o meu muito, mas muito, mas muito, mas muito, obrigado. Por tudo que vocês têm feito por mim, pelo canal do YouTube e agora pelo Instagram, agradeço profundamente o vosso carinho, a vossa atenção e tudo aquilo que vocês me escrevem de motivação para comigo, o meu muito obrigado, grata mesmo, grata em todos os sentidos da palavra. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês e o que os quer comunicar. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome do Sagrado Coração de Jesus e em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido Arcanjo Joriel, eu te invoco com toda a minha humildade, toca no meu coração, meu querido. Mostra-me, por favor, a mensagem que devo transmitir para câncer referente ao mês de Fevereiro. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais pura gratidão, grata por tudo. As duas primeiras lâminas é a vossa energia, como vocês iniciam o mês e o porquê, o que incentiva esta energia. Como inicia, por favor, o mês, câncer? Como inicia? O que cruza esta energia ou o porquê? As vossas finanças, amor ou família, qualquer situação que para vocês é importante a nível de relacionamentos, claro, e sentimentos. Trabalho ou estudos, para quem está no ativo, para quem, desculpem, eu estou rouca, eu estou doente, para quem não está no ativo, avança. E o conselho da espiritualidade, mostrem-me, por favor, o conselho da espiritualidade para... Oh, já virou, ok, já virou. Fundo do deck. Oh, louco! Louco fala-me em novidades, novos inícios, acima de tudo, fé. Fé de iniciar coisas novas, etapas novas, ciclos novos, experiências novas, aventuras novas. É o que me mostra aqui o louco. O louco não me mostra em responsabilidade, mostra-me mesmo abertura para novos horizontes. Sejam que aspecto da vossa vida, porque são leituras gerais, vocês têm que enquadrar a cada um de vocês. A energia com que vocês entram o vosso mês. Mágico? Eu que cruza? A esperança? Eu não digo, foi a energia que eu senti do louco. A tal esperança, a tal fé de realizar coisas muito vossas. Porque o mágico tem muito a ver com vocês começarem a reconhecerem vocês o vosso próprio poder, as vossas habilidades e, acima de tudo, a esperança das vossas manifestações surgirem, materializarem-se na vossa vida. Vocês nas finanças têm o diabo. O diabo, a nível de finanças, pode-me mostrar duas situações. Ganhos de dinheiro. Por incrível que pareça, é a melhor carta, a nível financeiro, é o diabo. Porque fala da ambição. Fala da sorte aos jogos de azar. Mas também pode-me falar aqui contenção nos gastos. Certo? A nível de amor ou família. Uh, torre. Mudanças grandes. Atenção que a torre nem é sempre má. Ninguém solte já os cabelos, ok? Mudanças. Lembrem-se que vocês têm aqui o louco, têm o mágico, têm essa esperança. E esta mudança pode ser transformadora no positivo. Não soltem já os cabelos. Mostrem-me, por favor, trabalho e estudos. Caridade. Há aqui partilha, ou partilha ou ajuda, que vocês podem obter ou oferecer a alguém a nível de trabalho e estudos. Conselho da espiritualidade. O carro. Mudanças, novamente aqui. Movimentos, transições. Mas lembrem-se que o carro, na maioria das suas mensagens, ele fala em sucesso, em triunfo, em conquistas. Vamos ver o que nos diz com o tarouro. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, mostrem-me, por favor, a mensagem de clarificação para câncer. Vamos ver nestas primeiras energias. Eu devo dizer que a vossa chama está muito, a chama da belinha que eu tenho aqui, está tipo a trintar, tipo a saltar, tiqui, tiqui, tiqui. Ou que para mim é luz divina. E sempre que eu falo, ela parece que aumenta e faz tiqui, 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 como assim, como é, blinca? Ah, como é que se diz em português? Pisca. Pisca. Mostrem-me, por favor, para câncer. Esperança nos vossos projetos, esperança na vossa manifestação, esperança, gente. Dois espadas no fundo do deck. Mostrem-me, por favor, o mágico. Mostrem-me, por favor, a energia do mágico com que entra câncer. Sete de bastos, rainha de ouros. Muito seguros, muito firmes. Sejam homens ou mulheres, não importa. Defendendo ideias, projetos, ideais, escolhas, mas com muita segurança. Com muita segurança. Porque a rainha de ouros invoca a segurança, a estabilidade das escolhas, das decisões. Das escolhas e das decisões. Olha, eu não digo, haste ouros no fundo do deck. Muita segurança. Apesar de haver aqui, se calhar, uma dúvida inicial. Dois de ouros e dois de bastos. Fala-me aqui um bocadinho de dúvida inicial. O que é certo é que quando me aparece o mágico e a tal esperança, é esta esperança que vai fazer com que vocês realmente saiam da confusão, do desequilíbrio, da escolha. Olha, é esta esperança. Daí eu dizer-vos que este louco leva-vos realmente a querer experimentar coisas novas, a beber coisas novas, a novas aventuras, como eu falei no início, que, olha, gente, 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 olha, as de ouros e imperatriz. E novos inícios que se materializam na vossa vida, que trazem prosperidade, fertilidade, equilíbrio à vossa vida. Não é só no dinheiro, mas pode ser no dinheiro, porque tem aqui o as de ouros, pode ser no dinheiro. E eu digo sempre isto, vocês têm que enquadrar a prosperidade naquilo que é realmente importante para cada um de vocês. O que é esta esperança, por favor? É a esperança que a escolha ou o direcionamento realmente nos leva a este novo início de imperatriz, e a este as de ouros. Mostrem-me, por favor, esta esperança. Esta esperança neste deck, ela faz-me lembrar a espera da coroação, a esperança da coroação, do reconhecimento, do mérito, da vitória, da conquista. Mostrem, por favor, que é esta esperança. Vocês têm o mundo e o cinco de ouros. O cinco de ouros é o vosso medo. Atenção, é o vosso medo e por isso que é aqui a dúvida deste dois de baixo e o dois de ouros. A vossa dúvida. Mostrem-me, por favor, mais como podem dizer sobre esta esperança. Mas há aqui um ciclo novo, uma etapa nova. E às vezes o fato da gente ir para arriscar em coisas novas. Há sempre o medo da perda, o medo da escassez, as inseguranças. Mas a lua não é só em inseguranças, também fala em manifestações e eu vou clarificá-la. Olha, eu não digo manifestações, dez de ouros no fundo do deck. Mostrem-me, por favor, esta lua e as cinco de ouros é os vossos medos em relação a esta etapa. E daí, por isso é que vocês vão necessitar da tal esperança para fazer a escolha. Para fazer a escolha. Porque o mundo e o carro falam-me em mudanças que às vezes têm a ver com viagens, deslocações, de uma situação ou de um ponto ao outro, o que causa algum tipo de medo, de ansiedade. Mostrem-me, por favor, o que é esta lua. Mostrem-me, por favor, o que é esta lua, juntamente com os cinco de ouros na esperança. O medo desta oportunidade. O medo desta oportunidade. Mas olhem, novamente, seis de baixo no fundo do deck. Vocês têm medo desta oportunidade. É o sair da zona do conforto. Por isso, tal impasse. E colocarem alguma resistência no início, mas depois, quando sentirem realmente a estabilidade, a tal esperança, vocês dão um salto. Vocês dão um salto. Pode vir comunicações, situações repentinas, à vossa vida. Mas que vos levam à vitória e ao reconhecimento. Ao sucesso. Comunicações, talvez, à distância, porque está aqui o mundo e o carro. Pode ser comunicações à distância, mas também situações repentinas. E daí o tal medo, a tal ansiedade, em aceitar ou não esta proposta, esta oportunidade, porque tira-vos da zona do conforto. Certo? A nível de finanças. O diabo, por favor. Aqui pode-me falar realmente em gastos, a qual vocês devem controlar, olha, eu não digo quatro de ouros, que vocês devem controlar mais poupança, mais poupança a nível das vossas finanças. Controlar os vossos gastos. Oi, eu acho que vocês têm que controlar os vossos gastos para vos lançar nesta aventura nova, gente. Estão a ver? Controlo. E o louco. E eu já vos disse que aqui tem algum tipo de deslocação, escolha, que vocês poderão ter que... Ter um pé de meia, uma reserva. Porque a seguir vem o nobre de ouros. A independência. A atitude independente. Mostrem-me, por favor, um pouco mais. Olhe a força, a coragem. A força e a coragem. Dá-me mais uma, por favor, a fãs, Joriel. Aonde leva este louco e a força nas finanças, por favor, para câncer? O louco, a força, nas finanças, para signo de câncer. Podes-me dar pelo menos mais uma? Dá-me pelo menos... Obrigada. Ei, aparece aqui algum tipo de oportunidade que poderá fazer com que vocês tenham que decidir. Olha, oito de baixo, novamente, aqui. Uma situação repentina, uma comunicação repentina que poderá fazer com que vocês tenham que decidir de forma rápida. Não ter muito tempo para pensar. o tal agir na fé e na esperança. A tal dificuldade de decidir, de aceitar o medo que causa. Porque pode aparecer realmente aqui algum tipo de início ou oportunidade que vos deixe um pouco sem o pé no chão e ter que agir de uma forma rápida. Tal como oito de pastos. Sabem aquelas oportunidades que surgem na nossa vida uma vez na vida e a gente depois fica com medo de se lançar como a louco? Porque o que eu me digo o diabo, a nível de finanças, fala em entradas de dinheiro inesperadas. Em sorte. Em ganhos de dinheiro. Mas neste momento é como se houvesse a necessidade de poupar-me ou há uma necessidade de controle sobre as vossas finanças. Mostrem-me favor a esta torre a nível de amor ou família. O que é esta torre? Amor ou família? Paz de espadas. Invertido. Amor ou família? Por favor, esta torre. Cabaleiro de bastos. Aqui há algum tipo de informação bloqueada. A sacerdotisa. Seis de copas. E o julgamento. O paz de espadas invertido para mim fala-me de vocês não estarem atentos já à informação que vocês estão a obter. Seja de que forma for. Principalmente a informação intuitiva. em relação à intuição que vos pode estar a tentar comunicar algo acerca do relacionamento ou do laço familiar a qual vocês não estão a receber ou não estão a entender. Porque o paz de espadas ele fala muito de observar de obter a informação para depois agir. e aqui é quase como se não houvesse uma boa informação ou vocês não estão a receber da melhor forma a informação e isto faz com que vocês não hajam ou não tenham uma ação. Mas a intuição está aqui. Eu vou tirar a clarificação porque aqui tem o 9 debaixo no fundo do deck. Uma carta de proteção. Mostrem por favor o que é esta o paz de espadas invertido. que este paz de espadas invertido. Aqui com o julgamento e o 6 de copas pode-me falar aqui na tentativa de alguma reconciliação. Alguma reconciliação. mostra-me por favor que este paz de espadas invertido. Arcanjo ui são muitas são muitas mostrem-me por favor o paz de espadas invertido. Eu digo que há aqui comunicação que vocês não estão ou não estão a receber ou não estão a ver ou não estão atentos ou atentas à informação que vocês obtêm. porque não há clareza na vossa comunicação ou por parte de alguém. A morte no fundo do deck 2 de copas mostrem-me por favor o que é esta sacerdotisa. O que é que traz esta sacerdotisa? A sacerdotisa traz-nos o carro os enamorados o 10 de copas o 2 de espadas invertido e o rei de ouros invertido e a defesa novamente 9 de baixo. E é como se me voltasse a repetir a mesma situação das tais mudanças de deslocações. É como se esta sacerdotisa vos mostrasse que há algo para além e vocês não estão atentos. Lembra-se de eu ainda agora vos dizer que esta rainha de ouro são vocês a vossa energia? O lutar na decisão em cerca da comunicação que vos leva a uma nova etapa e que vocês têm medo isto é a vossa indecisão. A tal informação que vocês inicialmente não vão entender mas é que esta torre leva-vos a uma transformação positiva. Eu disse que esta torre não era algo negativo. Só que a vossa indecisão a vossa instabilidade por causa por causa de não estarem a receber a informação de uma forma clara precisa faz com que vocês não consigam se mover a fazer esta mudança esta escolha ao 10 de copas faz com que vocês não se consigam decidir. porque como eu digo ou é a necessidade de obter mais informação sobre esta mudança sobre esta escolha ou realmente a comunicação entre vocês não é a mais correta não é a mais clara mostra-me dificuldade de comunicação e por isso é que vocês estão à defesa ou irão ficar à defesa porque é como se a comunicação não fluísse de uma forma clara de uma forma precisa de uma forma se calhar verdadeira mas eu aqui nem sinto tanto verdadeira eu sinto a falta de compreensão de transmitir de transmitir de receber esta informação mostrem-me por favor já agora o julgamento mostrem-me por favor o julgamento Arcanjo Uriel por favor o que me pode dizer sobre este julgamento aqui este julgamento por favor obrigada olha eu não digo que é coisa boa 4 de bastos 4 de bastos gente a oportunidade depois de perderem algo a oportunidade uma nova oportunidade porque aqui é o 5 de copa joais de bastos e logo a seguir o Iorofante a nova oportunidade para quem é uma nova oportunidade para quem é algo novo a tal comunicação é a oportunidade realmente de estabelecer algo estável na vossa vida a nível de relacionamentos mas tem que soltar como é o lamento do passado as perdas do passado por isso talvez a tal insegurança de agir de tomar esta atitude a tal dificuldade de aceitar a comunicação do outro porque o vosso problema aqui é a comunicação a forma como vocês recebem e transmitem a comunicação porque a sacerdotisa ela traz coisas positivas ela não me trouxe nada negativo pelo contrário a única coisa negativa que está aqui que era a tal rainha que já estava cá que eu vos identificava a vocês eu não consegui tomar uma decisão segura madura clara precisa e estável a nível de trabalho ou estudos a caridade por favor mostrem-me por favor a caridade por isso é que o louco está aqui o louco quando sente no seu coração que tem que arriscar na fé na esperança ele arrisca e o tal não tem muito tempo para pensar ele arrisca mas eu não estou a dizer para vocês arriscarem atenção vocês têm que decidir por vocês 6 de espadas novamente uma carta de viagem ou de transição de um movimento que eu acho que este movimento modifica toda a vossa vida este louco movimenta toda a vossa vida por isso é que é o tal sair da zona do conforto que eu ainda agora vos falei olha um antes e um depois um trabalho novo ou para quem não tinha trabalho fala-me um trabalho que encontra mas fora do habitual pode ser necessário deslocação ou novos estudos para sair da estagnação resposta aos vossos pedidos às vossas orações e a roda da fortuna a sorte do vosso lado e volta a trazer mudanças volta a trazer entradas de dinheiro inesperadas mas que vocês têm que ser líderes não se podem acobardar na escolha é o que me mostra muito aqui ser líderes neste momento da vossa vida mostrem por favor o conselho da espiritualidade do carro mostrem por favor a espiritualidade o conselho para o carro que este carro por favor a nível de conselho para câncer conselho olha justiça invertida os 10 de baixo os 5 de espada mostra-me o que é justiça invertida aqui justiça feita olha novos inícios novas ideias novos inícios novas ideias prosperidade triunfo na vossa vida mostra-me o que é esta injustiça porque aqui é como se algo que fosse injusto que colocou-vos em fardo em carga emocional em sentido de derrota é como se mostrasse esta justiça ao virar-se porque a roda da fortuna está aqui traz a liberta mostra-me por favor o que é esta justiça mostra-me por favor o porquê da justiça invertida mostra-me por favor a justiça invertida meu querido arcángel eu preciso realmente que me clarifique esta justiça invertida da forma que eu consiga realmente esclarecer o conselho da espiritualidade para câncer mostra-me por favor a justiça vocês têm que abandonar algo injusto daí o transitar o carro vocês têm que abandonar uma situação injusta para vocês que vos coloquem em questão em situação de fardo de luta de conflito e o que me justifica a justiça invertida que é o tal injusto é vocês se moverem oito de copas pode-nos mudar mais uma por favor arcángel pode-nos dar pelo menos mais uma para a justiça invertida seguindo o vosso coração sem chorar pelo leite derramado com lógica com mente e não com coração é como se vocês realmente tenham que fazer este movimento é o conselho da espiritualidade em seguir o vosso coração isto é o seguir os vossos objetivos com mente clareza de mente deixando para trás o leite derramado e focarem-se nas novas oportunidades no tal louco um novo início mesmo que vos lê para uma situação de território desconhecido uma etapa nova de território desconhecido e aqui fala muito em nível de viagens deslocações porque vocês têm Roda Fortuna têm o carro têm o mundo o carro até se repete duas vezes mais têm o seis de espadas e já vos tinha dito que o oito de baixos tinha aparecido pelo menos duas vezes o que nos mostra acontecimentos ou comunicações à distância que acho que é isto realmente que vos pode colocar em segurança e em certezas em relação a esta proposta em dúvidas em relação a esta proposta a esta oportunidade e é como se afetasse depois todas as áreas da vossa vida trabalho amor ou família e finanças mas tem que partir de vocês energia principal sair da luta do conflito do medo para poder realmente estarem abertos às novas oportunidades e ter a fé no novo no desconhecido meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês à vossa situação ao vosso momento como eu digo sempre caso sintam que a mensagem não é para vocês soltem ao universo o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada